Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia e bom sábado Brasil. Depois de subir três e meio por cento em maio, esta semana foi negativa pra soja na bolsa de Chicago. As cotações caíram mais de dois por cento na CME. A expectativa do avanço da área plantada nos Estados Unidos foi o que pesou no preço. O preço do trigo não, mergulhou mais do que sete por cento essa semana em Chicago, com o bom início da colheita americana. Já são duas semanas de queda seguida e pra piorar, a Turquia, que é um importante comprador de trigo, anunciou ontem que vai suspender as importações por quatro meses. Já o milho, que tava caindo até quinta-feira, né? Quando soltou três por cento com a melhora macroeconômica global, depois do corte de juros lá na Europa, né? Anulando as baixas da semana, que estavam acompanhando a queda firme do trigo, fechou a semana com meio por cento de alta. Já o preço do café teve mais uma semana de ganhos em Nova York, depois que os Estados Unidos estimaram a safra brasileira em setenta milhões de sacas, volume que o mercado acha que não é o suficiente pra atender a demanda que só cresce no mundo. O café subiu um e meio por cento. O cacau voltou pros dez mil dólares com alta de mais de cinco por cento essa semana, devido às estimativas de que vai faltar cacau pelo terceiro ano seguido por causa lá da costa do Marfim. Preocupações climáticas dos principais produtores de açúcar, como Brasil, Índia e Vietnã, fez o preço subir mais de três por cento essa semana em Chicago. Notícias! Aumenta a tensão entre o governo e o agronegócio. A medida provisória assinada pelo presidente Lula, que restringe o uso de créditos do PIS e COFINS, pegou os empresários do agro de surpresa e provocou a ira de associações setoriais. A ABIOV diz que a decisão é desrespeituosa e destrói valor na cadeia da soja. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil pediu que o Congresso rejeite a MP. Um novo estudo mostra como o custo Brasil pesa no agronegócio. De acordo com o Itaú BBA, a produção de soja no Brasil é bem mais cara que seus principais concorrentes, Argentina e Estados Unidos, devido a gastos maiores com insumo. Na Argentina, por exemplo, por hectare, os produtores gastam menos da metade do que é gasto no Brasil. Mesmo assim, o agronegócio é o setor que mais cresce no país. No primeiro trimestre, o setor cresceu onze por cento e puxou a alta de zero oito por cento do PIB. Não tem jeito, o agro continua carregando o Brasil nas costas. Depois de muita polêmica, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, comprou duzentos e sessenta e três mil toneladas de arroz no mercado internacional num leilão quinta-feira. A compra foi feita depois do governo conseguir derrubar na na justiça uma liminar que suspendia o pregão. O governo disse que a compra é pra evitar uma alta no preço do arroz com as enchentes lá no Rio Grande do Sul. O setor nega déficit de arroz. O abate de bovinos registrou um novo recorde no primeiro trimestre de dois mil e vinte e quatro. Nove milhões e trezentas mil cabeças de gado. Vinte e quatro por cento a mais do que o primeiro trimestre do ano passado. Foi todo o Brasil e a China assinaram um protocolo pra exportação de nós pecã brasileira. Eu sou Pablo, vivo o agro! Oi, Torinho! Oi, Torinho! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer.